Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Primeiro dia de aula na floresta, de Camila Moutinho e Daniel Ordani. Lá na floresta era dia de festa. O primeiro dia de aula chegou! E toda a bicharada amou! No primeiro dia de aula do leão, só vai ter lugar para a diversão. O primeiro dia de aula do sabiá, só terá lugar para cantar. No primeiro dia de aula da cobrinha, terá muitas brincadeiras com a massinha. Já no primeiro dia da formiga, não terá nenhuma briga. O primeiro dia de aula do elefante vai ser brilhante. Já o primeiro dia de aula da borboleta, não terá nenhuma careta. O da corujinha, será tão legal que nem terá sonequinha. O primeiro dia de aula do sapo, será cheio de bate-papo. E o primeiro dia de aula da criançada, Ah, esse será cheio de risada! Este livro foi desenvolvido por Lúdico em Ação. Você gostou dessa história? Então acompanhe-os no YouTube, Instagram e Facebook. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!